Nós teremos de contar essa história. É característica dos seres humanos contarem o que aconteceu. E só essa disputa é que vale a história. É ela que fará o que nós tenhamos vencido ou não. Por isso, o PT afirma que o Lula é o nosso candidato a perceber a capacidade de fazer. Não é uma gravata. Não é uma petulância. É o reconhecimento que o único caminho, o único caminho que pode nos dar o futuro é que nós saibamos construir isso que o Lula é de nós. E aí, eu quero dizer para vocês uma coisa. Esse processo de golpe, ele é assim. Na ditadura, é como se a árvore da democracia e do justiço ontem fosse cortada por um machado. O golpe militar é o machado, você vai lá e corta. E os direitos são perdidos para todos, para toda a população. É assim também no nazismo, é assim também no fascismo. Nós estamos vivendo um outro tipo de golpe. Esse outro tipo de golpe, ele não... A árvore da democracia não é cortada. Ela tem parasitas e fungos que atacam constituições, que tentam bloquear movimentos sociais, que mata a população indígena, que mata manifestantes e que mata lideranças como a Marielle. Essa árvore que está sendo corruída, ela tem um único jeito de você combater isso. É ampliar a democracia. É que nem o sol para matar parasitas e fungos. O sol. A democracia significa que nós temos de ampliar os espaços democráticos. E aí, eu queria dizer que pouco vocês são importantes. Vocês que não estão no Brasil, vocês que são aliados de outros países que nos apoiam, vocês que não são petistas, vocês que são petistas. Esse agrupamento, ele tem, com a fala, nós vamos ter que utilizar a fala, a voz, tem o poder de conter o parasitismo e os fungos. O fungo vive ao negar que o homem golpe no Brasil, com a maior cara de pau. E a negar que o Lula é preso político. O fungo exige essa discuridade. E nós, nesse processo, temos que colocar a luz. Então, eu quero dizer para vocês, perguntam para mim. Por que você veio de fora falar no Brasil? É óbvio, que eu vou falar ainda muito mais lá no Brasil. É óbvio, mas nós achamos importante eles se enviaram os brasileiros no exterior. E muitos países, tem muitos iguais a vocês. Eu estive recentemente, não muito recentemente, eu estive em vários outros, mais de quatro meses atrás. Mas, recentemente, há menos de um mês, eu estive na Espanha e na Califórnia. E esse processo é um processo muito importante. Por quê? Porque as pessoas, aqui fora, elas têm acesso a meios que nós, lá dentro do país, temos bloqueados. Não só as redes sociais, mas é uma manifestação de vocês em todos os níveis. Daí, a importância, eu quero finalizar a minha fala, dizendo para vocês, que para nós, no Brasil, vocês são uma espécie, daquilo que o Lula diz, eles podem tirar e tirar e me colocar na prisão e acabar com a minha voz. Mas eu espero e tenho certeza que vocês falarão por mim. Podem tirar. Vocês caminharão por mim, vocês caminharão por mim. Então, eu tenho certeza que vocês são vozes muito importantes. Quero agradecer a cada um de vocês. Quero dizer para vocês, óbvio que aos meus companheiros do PT, os meus agradecimentos. Mas eu quero destacar aqui a presença daqueles companheiros que não são do PT, aqueles companheiros que, através da arte, quero falar para vocês, eu fiquei muito feliz de saber que aqui tinha arte pela democracia. Eu assisti há uns quatro dias que eu já perdi a noção do tempo, mas não foi mais de quatro ou cinco dias. Eu assisti uma grande manifestação de artistas em Goiânia dos Aires, que era Arte pela Democracia no Brasil, Arte por Lula livre. Isso está acontecendo também em Stanford, também em Berkeley, e também na Universidade de São Paulo. Como está acontecendo em outros países da Europa, que eu vi anteriormente, da Rússia passando pela Finlândia, pela Alemanha.